3 milhões de portugueses sofrem com dores crônicas. Quem sofre com esta doença sabe o quanto é debilitante conseguir fazer tarefas básicas, como ir ao supermercado ou mesmo passear com a família. E por isso tem que mudar radicalmente a sua rotina diária. Elizabeth sofria com estas dores insuportáveis, mas ela não aceitou viver uma vida debilitada. Vamos acompanhar o seu caso verídico. Prepare um copo com água, porque logo a seguir intercederemos por si e pelos seus. A minha saúde estava completamente destruída. Eu sofria deschequecas desde os 8 anos, o que me levava a estar constantemente deitada em casa, sem querer sair. Tinha desmais constantes. Chegava ao hospital e ninguém me sabia dizer o que era, porque aparentemente não tinha nada. Quando conheci o centro de ajuda, comecei a frequentar as terças-feiras da saúde restaurada e foi quando eu fui curada logo das enchequecas. Entretanto, fiz novos exames para ver o prolapso da válvula mitral. Entretanto, ele desapareceu. Entretanto, na fibromialgia, sucedeu-se o mesmo. Eu tomava comprimidos para as dores de quem faz quimioterapia. Eu tinha dores horrorosas. Hoje sou saudável, tenho paz, já consigo fazer tudo em casa, já saio, já consigo olhar para a luz. Não consegui olhar e sou feliz. Se você identifica-se com o sofrimento que a Elisabeth um dia passou, não perca a oportunidade deste domingo participar na reunião dos impossíveis. Consulte o nosso site www.yurd.pt e veja qual o centro de ajuda mais próximo da sua residência. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como a curou e a libertou e hoje está ela realizada fisicamente, familiarmente, profissionalmente, você também superará os seus problemas e será uma pessoa realizada. Agora é momento de oração. Falemos com Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor consagre esta água para remover esta dor crônica, este desejo de suicídio, esse negativismo, para dar a esse telespectador a oportunidade de te buscar e ser feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba. Participemos juntos. Receba um sinal de Deus agora para que você o busque e supere todos os seus problemas e seja feliz. E você que crê, diga, eu buscarei a Deus. Neste domingo, então, pelas 9h30, como também pelas 15h, na nossa sede internacional aqui em Lisboa e em todos os centros de ajuda em Portugal continental e ilhas. Não desista da sua saúde, não desista da sua felicidade. Legenda Adriana Zanotto